Todo ano o Ministério da Agricultura analisa o nível de contaminações por agrotóxicos em vários produtos de origem vegetal. Na última pesquisa, o feijão e o arroz tiveram 100% de aprovação. E o pimentão, mais uma vez, apresentou resíduos químicos acima do permitido. Além do arroz e do feijão, batata, café e tomate apresentaram 100% de conformidade com o padrão exigido no uso de agrotóxicos. E frutas como maçã, banana e mamão ficaram acima dos 90% de aprovação. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes também monitora a presença de fungos e substâncias biológicas nos alimentos. Nesse quesito, o arroz, feijão e milho também ficaram dentro do padrão. Dos 23 produtos analisados, o pimentão foi o que teve o pior resultado. Apenas 27,5% das amostras passaram no teste do uso adequado de agrotóxicos. O plantio em estufa é uma das técnicas utilizadas para evitar o uso excessivo nos defensivos agrícolas. A vantagem de a gente plantar na casa de vegetação ou estufa, em função, além da qualidade e produtividade, a gente consegue usar muito menos agrotóxicos. O pimentão, na verdade, é um caso especial, porque a gente não tem para o pimentão uma grade, um número de agrotóxicos permitido, mínimo, que dê para você conduzir a cultura. Então, para esses casos, o Ministério, junto com a Anvisa e com o Ibama, ele elaborou uma norma, que chama a norma para as culturas pequenas, que tem um número de agrotóxicos muito pequeno registrado, e está regularizando a situação para as culturas, aprovando uma grade mínima de agrotóxicos. Durante a safra 2010-2011, mais de 150 propriedades foram fiscalizadas, e 132 ficaram fora do padrão de conformidade. A multa para o agricultor que utilizar o agrotóxico de forma inadequada pode chegar a 19 mil reais. Em casos mais graves, podem ter a produção destruída e a propriedade fechada. Tem alguma orientação assim para o consumidor? A recomendação é você lavar sempre os produtos com água corrente, não lavar com detergente, que é muito comum, porque o resíduo do detergente é tão tóxico quanto agrotóxico. Então, escolher locais que forneçam produtos, que você saiba que tem produtos melhores, mais bonitos. Então, essa é a recomendação que a gente faz para toda a população. Obrigado. Obrigado.